Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Cordeiro e seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa maquiagem, esse delineado com glitter. Aí, como o glitter eu colei, não é um delineado com glitter pronto, você pode usar o glitter que você tiver em casa. Eu optei por fazer um glitter mais discretinho, mas se você quiser, você pode fazer um mais dramático, bem grande, puxado mesmo. Ou pode fazer um duplo, eu vou trazer ainda uma opção de delineado com glitter duplo. Mas hoje eu quis fazer esse que era bem assim... Ah, eu achei que ficou discreto, mas ficou bonitinho, né? Deu um charme. E bom, acho que não precisa usar só no carnaval não, gente. Eu gostei tanto que eu usaria em várias festas, várias ocasiões, porque eu gostei muito e eu adoro azul. E um glitter eu também gosto, né? Então é isso. Me segue lá no Instagram, blog Maricordeiro, pra você ver de pertinho os bastidores. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com as amigas, gente. E é isso. Então bora lá pro tutorial. E a lista de todos os produtos usados vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá. Eu já tinha feito um olho. Gente, olha que cor maravilhosa. Eu amei muito. Primeiro eu vou começar passando o corretivo. Esse é o da Ruby Rose. Vou botar o nome e a cor tudo aqui embaixo. E eu venho com a esponjinha úmida, dando batidinha pra uniformizar toda a pálpebra. Agora eu venho... Eu vou usar essa paletinha da Belly Angel. Vou usar esse branquinho. E acho que a quinta é sombra, né? Da fileira de baixo. E depois eu vou usar o begezinho ali no meio, gente. Calma que vai aparecer. E eu gosto muito de fazer esse cantinho mais iluminado. E com o azul eu achei que ia ficar legal passar um branco ali pra dar um destaque. Eu preferi usar uma sombra opaca pro glitter ficar mais em evidência. Tá bonito não? Não, esse tá bonito. Ô Lu, esse tá bonito, o outro tá feio? É. Porque o outro eu vou fazer ainda. Você achou que foi bonito? Olha. Mas a mãe tá gravando. Vai lá ver a TV agora. Tá bom. Agora eu vou passar aquele marronzinho pra dar uma aprofundada ali no meu côncavo. Um pouco só, né? É só um pouquinho, mas eu acho que faz tanta diferença. Olha ali, de um olho pro outro. Esfuma, esfuma, esfuma. Sem parar. Agora eu vou vir com esse delineador em gel da Dapop. Na cor azul. Ele é maravilhoso. E esse pincelzinho é o número 10 de um kit de pincéis da Macrylan. De pincéis de unha. Ele é bem fininho. Eu venho ali e olha só, gente. Você pega aquela linha ali de baixo. Em direção ao final da sobrancelha. E faz um tracinho fino. Aí agora eu tô só olhando pro outro lado pra ver se tá igual. Na mesma altura do outro lado, né? E depois eu só vim preenchendo. Delineado, galera. É prática. Praticar muito. Compra um em gel. Compra depois um líquido. Vê qual você se adapta melhor. Eu vou fazer um vídeo só ensinando uns truquezinhos pra fazer delineado. Porque tem muita gente que tem dúvida. E o negócio é ter paciência e treinar mesmo. Eu sempre dou uma seguradinha ali. Pra facilitar e evitar que borre. Sempre olhando se tá do mesmo tamanho do delineado do outro lado. É melhor você sempre começar com ele mais fino e depois ir engrossando se precisar. Eu vou pegar essa colinha agora da Macrylan. E ela tem já um aplicador que é um pincelzinho. Eu tô adorando essa cola pra colar o cílio, gente. Ela é muito boa. E eu gosto mais de cola branca do que a cola preta. A cola branca, o risco de manchar é menor. Eu vou passar essa colinha em cima do delineado. E eu esperei dar uma secadinha uns 30 segundos antes de colar o glitter. Só pra cola não estar tão molhada. Agora eu venho com esse glitter azul maravilhoso. E vou carimbando ali em cima do delineado. A minha pele eu vou fazer depois. Quando eu vou fazer uma sombra escura ou glitter, eu prefiro sempre fazer a pele depois do olho. Agora com o lencinho demaquilante eu vou limpando a pele. Pra tirar aquele glitter que caiu. Vou aplicar ali um primer. E a base também já apliquei. Venho com corretivo. Sem pena, né? Porque tem bastante olheira. Não parece não, mas na foto faz uma diferença. Com a esponjinha úmida eu vou espalhando o corretivo. Dando batidinha sem arrastar. Se você arrastar, você vai tirando todo o produto. Então tem que ir dando umas batidinhas de leve. Muita paciência nessa hora. E é bom que ali a gente já bota ali em evidência o nosso delineado gatinho. Agora eu estou passando um pó facial. Esse é da minha cor. Então ele vai selar, vai mesclar ali. E vai dar menos impressão ali do brancão, né? Do corretivo. Passar bastante blush. Eu gosto muito de usar esse blush que é da cor pêssego. E agora passar um iluminador. Bom, gente. Já que essa era uma opção de carnaval, você pode pegar e tacar um glitter ali também. Junto com um iluminador. Acho que vai ficar bonito. E eu vou pegar aquele marronzinho que eu usei e passar ali embaixo do olho. Passar um lápis preto na linha d'água. E olha só, gente. Sem cílio. Olha com o cílio o resultado. Esse foi o resultado. Compartilhe com as amigas. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Olha lá na playlist para ver outras maquiagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. E conhecer aí. Olhem os vídeos mais antigos. Outras playlists de maquiagem. Outras dicas. Então é isso. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.